Saudações pessoal, beleza? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química e esse aqui é um exercício da Unicentro. O nome do composto a seguir é... Aí temos aqui algumas alternativas. Primeiro, batendo o olho nesse composto aí, aonde que está a nossa cadeia principal? A gente pode utilizar, ó, a cadeia principal é essa daqui, reta, tá? Então, o que a gente tem aqui na ponta, ó? Nós temos um aldeído. Então, a gente vai ter que fazer uma nomenclatura de um aldeído, lembrando que o carbono de número 1 vai ter que ser esse carbono aqui, porque é o carbono que está com a nossa função orgânica. Então, esse será o 2, esse o 3 e esse o carbono de número 4. No carbono de número 2, a gente tem uma ramificação que tem um átomo de carbono. Por ter um átomo de carbono apenas, a gente usa o prefixo match nessa ramificação e a terminação il, que é a terminação das ramificações mesmo. Então, o nome dessa ramificação é metil. E a ramificação metil está em qual carbono da cadeia principal? No carbono de número 2. Ela está ligada no carbono de número 2. Então, na nomenclatura, a gente vai colocar o nome assim, ó, 2, metil e o nome da cadeia principal. Tem 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então, a gente escreve a palavra buti. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono aqui na cadeia principal. Então, a gente escreve a palavra an. E nós temos aí um aldeído aí na ponta. Então, a terminação da nossa cadeia, né, o nome vai acabar com al porque nós temos um aldeído. Então, o nome é 2-metilbutanal. Alternativa correta, 2-metilbutanal aqui. Ó, aqui esse, letra E, pentanona. Não é porque ona, pessoal, é de cetona, tá? E tem que tomar cuidado aqui. O nome da cadeia principal também está errado ali, tá? Não são, não existem 5 carbonos na cadeia principal. Ele esqueceu aqui de colocar a ramificação. Aqui, ó, ele fala ácido 2-metilbutanodioico. Para ser isso daí, pessoal, ele precisaria que aqui fosse um OH. Aí seria um ácido carboxílico, tá? E aí a letra A poderia estar até correta. Então, assim, é falso porque não é um ácido carboxílico. Isso daqui é um aldeído. Pentanal, ó, ele está desconsiderando o fato. Ele está colocando a ramificação no meio da cadeia principal. Está errado, tá? Ele desconsiderou o fato de falar que existe uma ramificação metil e de localizar essa ramificação. Ácido pentanodioico. De novo, ó, esse aqui errou de novo. Só que aqui errou pior. Porque aqui ele ainda desconsiderou, fez a mesma coisa. Desconsiderou a ramificação. Colocou ela no meio do bolo aí. Como se a cadeia principal fosse todos os átomos de carbono. Está errado. E essa letra A eu já falei que é falsa porque não é uma cetona e também porque pente. Pô, a cadeia principal tem quatro carbonos, né? Putz, não é pente. Pente é porque ele está considerando, ó, os cinco carbonos. Ele ignorou que existe uma ramificação. Botou todo mundo junto. E não é assim que funciona, né? Então, letra D, alternativa correta, 2-metilbutanal. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. De compartilhá-lo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente sobre essa nomenclatura de aldeítos, tá bom? E, basicamente, é isso. Ah, se você quiser se inscrever aqui também no canal do Estuda Mais, será muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no nosso canal. Pois aqui nós postamos vídeos diários de química, resoluções de diversos exercícios e diversos níveis, tá bom? Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo a outros exercícios de química.